Hum, após o falecimento do ator Eduardo Galvão por Covid-19, uma luz amarela foi acesa nos bastidores da TV Globo. Como assim? O ator Marco Rica, as atrizes Marieta Severo, Inicete Bruno, o diretor Aderbal Freire e Filho estão sofrendo em consequência da Covid-19. Infectados, alguns deles já foram parar na UTI. Quer saber mais? Curte, comenta, compartilha. Bloco social começando. Oi gente, é importante que você curta esse vídeo para que outras pessoas também possam saber o que está acontecendo e também se prevenir contra essa doença. A atriz Marieta Severo, famosa em vários papéis da TV Globo, como a dona nenê da grande família, ela que fez que reiçoeu o outro lado do paraíso, segue internada no Rio de Janeiro em consequência da Covid-19. Segundo sua assessoria, ela teve uma pneumonia leve e aí, por precaução, já que já tem 74 anos, o hospital preferiu interná-la e ela está em observação. Já o seu marido, o Aderbal Freire e Filho, que é diretor de TV, diretor de cinema, segue internado desde junho. Aderbal, que tem uma carreira consolidada no teatro brasileiro, é casado com Marieta Severo desde 2004. O diretor sofreu um AVC hemorrágico em junho deste ano e então segue há quase seis meses internado. Antes disso, Marieta Severo já dedicava sua vida entre o hospital para cuidar do marido e o seu trabalho. Agora ela está internada no mesmo hospital que o marido. Muita gente tem enviado mensagens, enviado notícias, torcendo para que Marieta Severo e Aderbal se recuperem logo. Muita gente está torcendo e, claro, a gente lembra dela, principalmente como Dona Nenê na Grande Família, a gente fica aqui na torcida para vê-la ainda por muito tempo na TV brasileira, no cinema brasileiro. Ela que já está escalada para trabalhos na Globo em 2021. Já o ator Marco Rica, muita gente está torcendo por ele. Ele segue internado em Humaitá, no Rio de Janeiro. O ator já esteve na UTI e, segundo parentes, parece que ele está tendo uma boa recuperação. Muita gente acreditou que, infelizmente, ele não sobreviveria. Mas, por enquanto, a família diz que tudo vai evoluindo para um quadro melhor. Vale lembrar que Marco Rica tem 58 anos. Estreou na Globo em 1993 na novela Renascer. De lá para cá foram vários outros sucessos. Ele viveu um vilão em O Astro. Também fez Órfãos da Terra. E estava no ar na Globo ainda este ano com a minissérie Hebe, que também foi um filme de muito sucesso. A gente fica torcendo pelo Marco Rica. Já outra atriz global, veterana super famosa, bom, aí o quadro está complicado. A atriz Nisette Bruno, de 87 anos, continua internada na UTI com Covid-19. A filha da atriz, a atriz Beth Goulart, falou sobre o estado de saúde da mãe, que teve de ser submetida à hemodiálise. O estado continua bem delicado. A hemodiálise está fazendo efeito. Temos que tomar bastante cuidado e ter bastante paciência, esperança e fé, disse a filha Beth Goulart. Claro, a gente fica na torcida também por Nisette Bruno, que estreou no Teatro Brasileiro em 1945, antes da TV. Logo foi para a TV Tupi, fez TV El Célcio, estreou na TV Globo e seu último trabalho foi Éramos Seis. Ela fez também Órfãos da Terra, Malhação e Como Esquecer Ela como Fanny, na novela em 1986, Selva de Pedra. A gente fica torcendo para que a gente veja por um bom tempo ainda a de Sete Bruno, que é uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Outros goblais também estão infectados com a Covid-19, mas esses pedem mais orações. Curte, comenta, compartilha. Bloco social na oração, na torcida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.